Os suspeitos foram surpreendidos pela polícia em casa e presos pelo crime de homicídio. O caso foi investigado e a prisão feita pela Polícia Civil do Grupo de Investigação de Homicídio de Lusiânia, onde o crime aconteceu. Segundo a polícia, Jonathan Igor Dias dos Santos, Jonatas Lemos Costa e o Everton Gomes agiram juntos, espancaram e mataram a vítima com golpes de tijolo e faca. O crime aconteceu após uma briga da vítima, Carlos Antônio, com a namorada. Um dos presos, o Jonathan, ele é namorado da irmã dessa jovem que teria sido ameaçada e resolveu, junto com os comparsas, dar um fim na vida de Carlos Antônio. Uma quarta pessoa também foi identificada e presa, todos conduzidos ao centro de prisão provisória de Lusiânia.